Um foragido que foi preso pela polícia, inclusive após provocar desordem em um restaurante que é vizinho à delegacia. Imagine aí, foragido da justiça que começou a botar boneco lá no restaurante, importunando os clientes, as pessoas que estavam lá. A polícia militar foi acionada no local e conseguiu localizar o homem que tinha o mandado de prisão. Ele foi encaminhado ao sistema prisional. Um homem que estava promovendo desordem em um restaurante foi localizado pela polícia militar e preso, porque contra ele havia um mandado de prisão em aberto. O caso foi trazido aqui para a DP de plantão em Mossoró. E após ser dado ciência do mandado de prisão em desfavor desse homem, ele foi encaminhado para o sistema prisional, onde fica agora a disposição da justiça. É mais um foragido da justiça que é capturado pelos policiais militares que estavam em diligência. A ocorrência nesse restaurante, após ter sido registrada, foi acionado a polícia militar ao local, porque o homem estava causando um tumulto. Além da desordem, estava promovendo xingamentos às pessoas que estavam no local, perturbando todo mundo. E foi preciso a polícia chegar no local para intervir. Mas ele, quando viu a polícia se aproximando, fugiu. Aí a polícia conseguiu, através de diligências, localizá-lo e ele foi preso. Encaminhado para a DP de plantão, onde o mandado de prisão em seu desfavor foi cumprido e ele seguiu para o sistema prisional, ficando, portanto, a partir de agora, à disposição do judiciário. No dia de ontem, a nossa viatura recebeu um chamado de que o indivíduo estava praticando desordens na lanchonete do Bambinos, aqui no Alto São Manuel, nas proximidades da Avenida Dutra. Em se dirigindo ao local, ficou sabendo que realmente havia um indivíduo ali que estava causando desordens e foi realizado, então, um patrulhamento no entorno. Quando se deparou, então, com o indivíduo, ao ser realizado a abordagem e a verificação do mesmo, percebeu-se que o mesmo tinha um mandato de prisão em aberto, razão do qual ele, então, foi conduzido à delegacia para que sejam feitos, então, os procedimentos. Comandante, qual tipo de desordens ele estava fazendo no local? Ele estava perturbando as pessoas que estavam lá? Qual foi a reclamação? Perturbando as pessoas, agredindo verbalmente algumas pessoas que estavam lá, inclusive funcionários. Qual o procedimento aí por parte da polícia? O procedimento é, inicialmente, ir ao local, verificar o que está acontecendo e orientar a pessoa que não faça isso, né? Haja vista que isso não constitui em si um crime, né? Pertubar, a não ser que ele tenha proferido alguma palavra injuriosa com isso. Como ele não se encontrava no local e como foi feita a abordagem e se descobrindo isso, então, o procedimento foi em cumprimento ao mandato de prisão que o mesmo possuía em aberto. O homem preso foi identificado como Fábio Júnior Barros Monteiro. Ele responde com base no artigo 157 do Código Penal Brasileiro por crime de roubo e fica à disposição agora do judiciário onde vai agora responder por esse crime conforme o mandato de prisão que já havia sido expedido pelo judiciário e estava pendente de cumprimento em seu desfavor.